Moradores dos bairros Mãe de Deus e Bela Vista em Governador Vadares estão insatisfeitos por conta de esgotos e céu aberto. Miguel Brás e Flávio Mota acompanharam a situação, ouviram a população que nos chamou através do WhatsApp. Quero agradecer ao pessoal que manda mensagem pra gente aqui. E a nossa missão é mostrar, o jornalismo presta esse serviço, a prestação de serviço à comunidade. Nossa equipe esteve lá, obrigado produção, obrigado Júnior, dando voz e vez ao pessoal e vamos ver o que será feito a partir disso aí. A reportagem está aqui, pode balançar. O esgoto começa na rua Santa Rita de Cássia e desce pela rua Santa Isabel no bairro Mãe de Deus em Governador Vadares. Problema que os moradores convivem há muito tempo. O mau cheiro afeta a saúde de algumas pessoas. Muito agravante, né? Porque a gente é morador do bairro e esse fedor já vem atrapalhando a gente, tem muito tempo já. A gente, por isso aí, a gente vai no médico, a gente gasta sem poder pra comprar a medicação. E isso vem atrapalhando a gente em casa, porque esse fedor aí atrapalha na casa da gente, fede tudo. Junta até mosquito, a gente tem que deixar as panelas da gente trampadas pra não juntar mosquito, porque junta o mosquito de todo jeito. Como se não bastasse o problema de saneamento básico, entulho, lixo, mato alto e os buracos integram a lista de reclamações dos moradores. Altair mora no bairro há quase 60 anos e explica que o descaso tanto por parte da prefeitura quanto com o SAAI é grande. Primeiramente, o descaso, a preocupação da população, o descaso. A gente tá aí, é, muito buraco que não tem tempo. Quando eles vêm consertar, eles deixam os raços pra trás, que são as terras que vocês estão vendo aí. E os buracos que estão contínuos, né, aqui no bairro que não acaba mais, porque eles vêm, fazem a maquiagem e esperam estragar pra consertar de novo. Ah, a chuva tirou. É lógico que a chuva tira. Por quê? Faz o trem mal feito, né? Então, tá os esgotos aí no ar aí que vocês estão presenciando. E aí é o descaso do pessoal, falta de administração pra ficar vendo aqui, isso aí, e colocando alguém pra consertar, né? Já no bairro Bela Vista, a situação que traz transtornos aos moradores é este córrego, por onde passa o esgoto. Como choveu na cidade, a água não estava escura. Nessas imagens, dá pra ver o esgoto descendo pelo local. E detalhe, o córrego é bem ao lado da ESF, Estratégia Saúde da Família do Bairro. Eles nunca limpam, né? Do tempo que eu moro aqui, já vai fazer dois anos, eu nunca vi eles limpando esse córrego. Tem muita imundiça, muito rato. E outra coisa, quando chove, é esse transtorno de fedor, muito fedor mesmo. E outra coisa, é perto de um posto de saúde. O posto de saúde, bem dizer, em cima da rede de esgoto. Pra nós que somos morador, vai ter um posto de saúde, onde é que nós íamos parar com esse posto de saúde? O posto de saúde, bem dizer, dentro da rede de esgoto. Aqui, pra você ter uma consulta, você tem que apelar, principalmente por causa do mau cheiro, que fede lá dentro do posto de saúde. Este trecho sem pavimentação faz parte da Avenida Bela Vista. Além do problema de esgoto, alguns moradores também enfrentam outra situação. Mato alto, entulho e lixo no local. Segundo eles, a última limpeza foi feita há pelo menos seis meses. Essas imagens foram feitas quando o córrego estava limpo. O tempo passou e o cenário atual colabora com o aparecimento de cobras e outros animais. Rato, uma caatinga danada, a gente fica doidinho aqui. Agora, quando chove ainda, é que o bicho pega mesmo. Os ratos ali, eu compro remédio desembolado ali pra eliminar eles e não adianta. Parece que ele cresce, rende mais, é um monte. E é bicho feio aqui, é bicho feio. Uma caatinga danada, uma tajó pra você ver. Difícil demais, lixo. Então, essa aqui tá bruto. Sai, eu nunca vi sai mexendo aqui, não. Nunca vi o sai mexendo aqui. Eu já vi os ratos correndo na minha frente, e eu correndo deles, e eles correndo atrás de mim, falando que ia chegar primeiro na minha casa, igual eu tirei um na minha cozinha, que dava quase um quilo. Ela levou no humor ali, né? É, o rato correu na frente dela, ela falou ali. Não foi, diretor? Passou por ela, deu tchau, vou chegar na sua casa antes de você. Ela tá ironizando ali, né? É o tamanho dos ratos, né? Que eles chamam ratazana, né? Aquilo é... nem gato pega aquilo não, né? É o tamanho de gato, é. É. Cruz credo. É, e o brasileiro vai levando o bom humor, né? Se não, ele não aguenta, né? Tem nota aqui, equipe? Tem, tem nota do SAAI aqui, né? O Serviço Autônomo de Água Esgoto, informa por nota, que não havia registro do vazamento da rede de esgoto no endereço. Portanto, não tinha conhecimento do problema. Na manhã dessa quinta-feira, assim que foi comunicado do fato, incluiu a demanda na programação de serviços em andamento, né? E a previsão é que o serviço seja feito o mais rápido possível, né? Quanto à Avenida Bela Vista, no bairro Bela Vista, informa que o córrego transborda nos períodos de chuva, impossibilitando a visibilidade da rua que fica às margens do custo da água. No entanto, vai enviar uma equipe ao local para analisar a situação e tomar as providências necessárias, se for o caso. A Autarquia Municipal reitera, na nota ainda, que mantém canais de contato direto com a população que pode solicitar esse e outro serviço através do 115, você colocou aí, né, Panterinha? 115 e através do WhatsApp 98451-2184, agilizando o atendimento. Lembrando que esses canais informados na nota aqui, a gente agradece a nota aí do SAAI, esses canais enviados como referência aqui, é o canal de acesso que a comunidade tem, né? Começou o vazamento, 115. WhatsApp! Acontece que, por vezes, a comunidade tenta esse contato e não tem resposta. Aí ela acessa o quê? Acessa a gente aqui no Balanço Geral. E a gente está aqui para dar a voz de vez, né? Não só aqui em Governador Valadares, né? Mas toda a nossa imensa área de cobertura que alcança quase 165 municípios do leste e do nordeste. Por vezes, a gente está tratando esses temas aqui. E, claro, isso é uma ferramenta do jornalismo para cobrar cidadania. E, claro, o gestor pode usar isso aí em seu favor. Vendo aqui, pedir providência e arrumar o quanto antes, né? Por isso que a gente está aqui. E por isso que o Balanço Geral tem essa credibilidade. Obrigado à turma aí, viu? Que acionou no WhatsApp e me pediu espaço aqui. E obrigado à produção também por dar voz de vez a essa gente que precisa, assim, do nosso amparo. Com certeza.